Salve, salve, galera da TV Boda. Ao meu lado, Gabriel. Contente! Contente! Direto de Malhação para bom sucesso. Gabriel, existe uma questão na novela que é a pessoa recebe um diagnóstico e tem seis meses de vida. O que é que você faria nesse lugar com essa pessoa? Cara, eu acho que eu ia tentar aproveitar o máximo assim minha vida. Eu acho que eu ia estar com as pessoas com mais gosto, eu ia para os lugares onde eu mais quero estar, eu ia para uma praia, eu ia curtir bastante a natureza. Sozinho? Pô, então, acho que cada vez que eu ia para uma praia, aí eu ia chamar uma pessoa especial. Aí é para cá você ia chamar outra. Mas também, ó, às vezes também é bom aproveitar algumas dessas coisas sozinho também. Sim, sim. Curtir o seu momento também. Mas, cara, eu acho que é isso. É estar com as pessoas que você gosta, que você ama, eu ia tentar o máximo estar com essas pessoas e nos lugares que eu gostaria de estar. A novela também incentiva a ler livros. Fala de literatura. Você tem alguma dica para a gente? Ah, eu tenho. Eu tenho dois dicas. Um livro que eu gosto muito, que se chama O Segredo. Eu acho que é um livro muito legal para os pessoas verem, que ajuda muito a encarar a vida de uma forma bem positiva. E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Agatha Christie. Eu amo a obra toda dela, eu gosto muito do Mistério. E tem um livro que não sobrou nenhum. Então eu queria indicar esse livro, que é um dos melhores livros dela. Maravilhoso. É isso. Então a partir do dia 29 de julho tem o quê? Bom sucesso. Não podem perder. O Vicente. Não perca o Vicente. O que é que o Vicente vai aprontar? Cara, o Vicente vai aprontar. Muito? Milho. Ele... Cara, ele... Ele é bem intenso, sim. Ele é um cara que teve uma criação... Ele é filho único. Ele é bem mimado. E ele tem umas atitudes meio machistas, meio complicadas. Então, esperem bastante polêmica do Vicente. Com o resto, é só assistir a partir do dia 29 de julho. Gabriel Contes de grande elenco, hein? Bom sucesso. Quanto que eu falo mais assim? Bom sucesso. Falou, Gabriel. Boa sorte. Tudo bom, cara. Valeu.